Os amigos são importantes. É uma obra d'arte. É o mesmo teu? O que é que ele faz? Faz tudo. Grava e reproduz música. E olhem, tem milhões de botões. Como este, não sei para que serve. Oh, não! Olha, a esperta carregou na autodestruição. Não tem piada, Téo. E se eu tivesse estragado o meu gravador, não vinha e folha. Eu mostro-se como é que isso funciona. Não, Téo, não, não! Eu sei o que estou a fazer. Oh, olha como está a tua fita. Se ainda não estava apareado, agora é que está. É um desastre. Mas o Téo só estava a tentar ajudar-me um dia. Não foi isso que eu vi. Nem eu. Nem eu, mas não. Nem eu. Talvez se eu dissesse à bom dia que tu estás muito arrependido. Tu pensas que eu sou algo de barro? Eu não peço desculpa a ninguém. E muito menos ela sabe tudo a que podia. Olá, do Sobra. Então, o Téo já andou a fazer as neiras outra vez, não é? Não, Sr. Timurcio. Foi um acidente. Quem me dera que os jovens pónis fossem todos responsáveis, como tu? Sobre a porta-titulado. Isso não é mais beijos. E todos podem ver o papel! É! Oh não! Oh não! Não acredito que perdi-o! Uma lúdia! Não está ali! O meu gravador foi roubado! E aposto que foste tu quem o tirou! Dá-me o meu gravador, menino Telmo! Revista-me! Não, não, não é preciso! Vejam! Dona Insaura, talvez pudéssemos usar a aula do tribunal para sabermos se o Telmo tirou o gravador ou podia! Esplente na ideia! Aprender com a prática foi sempre a minha intenção! Se violente, já que sempre custa mais poderada, podes ser a juíza! Posso ser a acusadora? O que é uma acusadora? A brilhante vai tentar provar que o Telmo é de facto culpado! E também precisamos de alguém que ajude o Telmo a defender-se! Alguma voluntária? Terei todo o prazer em ajudar o Telmo! Ótimo, professora! Todas as outras constituirão o júri! Será a vossa tarefa avaliar as provas e decidir se o Telmo é culpado ou inocente! Se o Telmo for considerado culpado, será suspenso durante três dias! O julgamento começa amanhã! Preparem-se bem! E aí? Eu vou apontar muito! Corre! Que bonhos estas sempre! Telmo, teias de contar-me todinho sem faltar nenhum pormenor para que eu possa ajudá-te! Se pensas que eu preciso de ajuda, és tão palerma como as outras todas. Vês? Toda a gente precisa de ajuda de vez em quando. Está bem, está bem. Olá, Brilhante. O que estás a fazer? Estou a preparar uma lista de razões porque acho que é o meu pai que pode. Ele tinha um motivo. Tive oportunidade e, além disso, é muito, muito bruto. Ele não é assim tão mau. Que coisa! Olá, Brilhante. Olá, Cintilante. Bom dia. Ainda bem que te encontro. Preciso falar-te acerca do Telmo. Ouviste alguma coisa, Cintilante? Foi a doçura. Refesta a minha ex-amiga. Eu ainda sou tua amiga, Muldir. Os traidores não podem ser amigos. E também sou amiga do Telmo. Isso é óbvio. Não podes ser amiga do Telmo e nossa. Não é verdade, Cintilante. Lamento, mas não posso tomar partido. Mas faço eu. Bem, professora, como é que ficamos? Ele ou nós? Eu quero ajudar o Telmo. Ele precisa de mim. Então, vemos-nos no tribunal. Está bem. Se és que querem, vamos, Telmo. Está aberta a audiência. Brilhante, estás preparada para apresentares a tua causa contra o Telmo? Sim, Mertíssima. Chamo então as minhas primeiras testemunhas. A Trevo e a Bopom. Prometemos dizer toda a verdade e nada mais que a verdade. Onde está o gravador de cassetes? Vocês viram o Telmo tirado? Bem, para dizer a verdade? Eu não vi o Telmo pegar nele. Não vi. Mas ele é tão mau que isso é mesmo dele. Protesto. Isso é especulação. Ou assim. Ele não é assim tão mau como pensam. Não o conhecem como eu. Não sabem como pode ser. Montoso e generoso. Maio e carinhoso. A melhor das companhias. Não o conhecem como eu. Eu conheço o outro lado. Doce, gentil, sentimental. Coisas que os rapazes escondem. Telmozo e mal criado. Sim, é verdade. Impossível e polvo. Também é. Egoísta aos meses. Qual é a novidade? Mas quebrar a lei não é verdade. Se o conhecessem como eu. Sabiam porque o defeito. Ele é impetuoso. Mas não é mentiroso. Sei o que lhe vai no coração. Sei o que lhe vai no coração. Talvez devesse chamar o telmo de cor. Não achas doçura? Vamos examinar as provas que há contra ti. Não estavas na aula quando desapareceu o gravador. Pois não? Estava no ginásio inscrever-me na equipa de futebol. Ótimo. Então o treinador pode confirmar o teu alívio. Ele não estava lá. Ninguém me viu. Se o canto de fita que a melodia viu no teu pé não era do gravador dela. Ah, bom, bom, fogo. Era da melodia. Deve ter ficado lá quando eu estava a tentar pô-la funcionar. Sim. Pois. E o motivo? Se tu tens um gravador, Telmo, não precisas de roubar da melodia, certo? Mas eu não tenho gravador. Fazia tudo para ter um... Ah, quer dizer, quase tudo. Ah, o tessura está um porto. Tens de me ajudar. Mas como? Tu praticamente convenceste o júri de que o roubaste? Esperei, esperei. Pode ser que ainda haja uma esperança. Cintilante, quero dizer, senhora doutora juíza, quero chamar uma testemunha de última hora. Senhor Tibúrcio, qual é o problema, doçura? Gostava de saber, que coisas são essas que traz aí? Há objetos perdidos, a maior parte são coisas deixadas no recreio. Senhor Tibúrcio, e o que faz com essas coisas? Ora, ponho-as na caixa dos perdidos e enxados, é claro. Não imaginas as coisas que eu às vezes encontro. Quer dizer, como isto? Estão a ver? Eu disse que não o tinha roubado. Caso encerrado. Bem, para este, hoje foi um dia muito importante. Sabem dizer o que aprendemos? Bem, eu aprendi a lutar por aquilo em que acredito, que mesmo quando ninguém concorda comigo. Eu aprendi que tenho que ter os factos todos antes de acusar alguém. E tu, Tel, o que aprendeste? Bem, acho que foi que os amigos podem ser importantes se precisarmos deles, coisa que eu não preciso. Cusura! Ajuda-me! Espera lá, espera lá, eu me ajudo. Espera lá, eu me ajudo.